Manda! abriu uma investigação sobre o caso e o Paris Saint-Germain preparou um dossiê para provar que o Neymar está falando a verdade. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no GE.globo. E também aqui no nosso site uma história super legal que eu convido vocês a ver lá no nosso GE.globo. Uma prova de triatlo hoje na Espanha. James Thiegel, britânico, estava na terceira colocação, mas errou o caminho já na reta final da prova. O espanhol Diego Mentriaga, que poderia ultrapassar, deixou ele terminar na frente por considerar que não era justo perder o lugar no pódio por errar o caminho já na reta final. Kleber, isso que é exemplo de Flair Play, né? O vídeo está lá no site para quem quiser ver e a gente se vê já já no pós-jogo do GE.globo. Tchau, tchau!